Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal do PSL de São Paulo. A respeito dos livros que hoje foi autorizado novamente que se retire da Bienal, nós estamos a dizer o seguinte, não há problema nenhum em haver comercialização de livros falando sobre homoafetividade. Aliás, não há problema nenhum na própria homoafetividade, no homossexualismo, na homossexualidade, num movimento que esteja surgindo. O grande problema é quando a gente transforma isso numa luta entre héteros e homossexuais. O grande problema é quando você quer vencer o preconceito através da força. O grande problema é quando você quer ser aceito, um homossexual, mostrando pra todo mundo que você é homossexual de uma forma agressiva. Assim como não é legal um heterossexual fazer isso. A gente só vai conseguir ter mais tranquilidade, menos preconceito em tudo isso, quando a gente começar a parar de brigar. E o primeiro ponto pra parar de brigar é parar de querer obrigar as crianças a se acostumarem com coisas ou com situações homoafetivas antes da sua própria sexualidade. Aí é que está o problema. Deixa as crianças descobrirem isso naturalmente, no tempo certo. Enquanto esses movimentos LGBTs tentarem começar ou continuarem forçando as crianças a entenderem desse assunto antes do tempo, nós, conservadores, mães e pais, vamos continuar batendo de frente. E não é bater de frente com a homoafetividade, mas sim contra o preconceito de vocês em nos deixar educar as nossas crianças como nós queremos. E não é bater de frente com a homoafetividade, mas sim contra a homoafetividade, mas sim contra a homoafetividade, mas sim contra a homoafetividade.